É isso mesmo César, desde o dia 31 de agosto a Polícia Civil, Polícia Militar aqui do município de Cacoal vinha trabalhando no intuito de localizar e identificar o principal suspeito de ter cometido alguns roubos aqui no município de Cacoal e também ter cometido dois crimes de estupro. Durante essa madrugada, em uma operação realizada de forma integrada entre as forças de segurança aqui do município de Cacoal, conseguiram chegar ao principal suspeito de ter cometido tais crimes aqui no nosso município. Em uma coletiva de imprensa, nós estivemos conversando com todos os representantes tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar e eles nos dão mais detalhes de toda essa operação. Desde o dia 31, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, nós montamos uma equipe aí, as duas delegacias, a Delegacia de Roubos e Furtos e a DEAN para elucidar esses crimes, são alguns crimes. O cidadão aí, que a gente conseguiu identificar posteriormente, ele cometeu dois estupros e alguns roubos. Ele abordava as mulheres, roubava a moto, roubava os celulares e estupravam. Como foi um crime que abalou a sociedade, um crime repugnante, como abrangeu duas delegacias, porque ele praticava o roubo e ao mesmo tempo estuprava, então tem inquérito instaurado na Delegacia de Roubos e Furtos e tem inquérito do estupro, instaurado na DEAN, doutora Fabiana. E a gente uniu forças com a Polícia Militar, porque é um crime que a gente não pode deixar de elucidar. É um crime que é bárbaro, um crime que abalou a sociedade. Portanto, a gente passou a investigar e nessa madrugada do dia 25, a equipe da Polícia Civil, policiais militares, conseguiu identificar, localizar esse rapaz e fizemos a captura dele e ele está recolhido. Na verdade, ele praticou nove crimes de roubos, sendo que um foi o inicial, foi em ministro Andrade, na linha 7. Depois, ele com esse veículo lá da linha 7, ministro Andrade, motocicleta vermelha, ele praticou mais dois roubos, em seguida ele fez o estupro e praticou outros três roubos. Em seguida, passados alguns dias, ele praticou novamente um estupro com essa motocicleta vermelha lá de ministro Andrade, da vítima de ministro Andrade. Em seguida, ele pegou, abandonou essa motocicleta e com a motocicleta da vítima, abordou outra vítima também, roubou essa motocicleta e fez mais outro roubo. O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar identificou o suspeito, nós pedimos a busca e apreensão e a prisão temporária dele e foi realizada a operação em conjunto. Pelas características do crime, ele usava de violência, de ameaça, fotografava as vítimas, exigia que elas não contassem nada para a polícia, mas nós conseguimos chegar à identificação dele. Bom, inicialmente, como já foi dito, não é um único crime, são diversos crimes e a abordagem, então, às vítimas, ela se deu em tese como uma arma e a partir desse momento, então, a vítima se tornava refém, ele fazia a condução dessas vítimas até a zona rural e onde, mediante violência, ele consumava também a violência do estupro. Na verdade, desde que o fato ocorreu e se chegou ao nome do verdadeiro autor dos fatos, as equipes de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, estavam tentando monitorar essa pessoa. E, natural, como ele era o suspeito, que ele tentaria se evadir quando ele soubesse ou chegasse ao conhecimento dele, que ele poderia ser alvo de alguma busca. Então, passou a se monitorar, tanto que, na madrugada, se chegou nessa conclusão de que o pai estaria fazendo uma movimentação pela cidade. Isso levantou a suspeita, passou a se monitorar o pai e onde, na abordagem, se logrou o êxodo em confirmar aquilo que se já tinha como suspeita de que ele poderia tentar se evadir da cidade. No dia de uma das motocicletas que foi recuperada, foi recuperado um simulacro. Mas, até o momento, não tem como se afirmar que aquele simulacro foi utilizado por ele, até porque foi localizado com uma outra pessoa. De posse das informações, até então, dos veículos roubados, Então, houve sim, tanto que os veículos foram recuperados no mesmo dia. E uma das pessoas que foi presa, que estava com esse simulacro, mas, naquele momento, não se foi provado que ele tinha participação e envolvimento nos crimes dos estupros. Nós temos informação que, até agora, não era selecionada. Ele tinha preferência, pelo menos pelas características, pessoas jovens, mulheres jovens, que eram mais vulneráveis a esse tipo de crime. São pessoas mais frágeis e vítimas mulheres. Então, não era selecionada. Era o momento da abordagem mesmo que ele resolvia praticar esse crime. Não, foi o primeiro, foi no dia 9 de setembro. O primeiro estupro que aconteceu, que não teve roubo. Então, a gente estava investigando só como se fosse um crime de estupro. Posteriormente, tomou-se conhecimento que, na mesma noite, teve outros roubos e ele abordou outras mulheres com as mesmas características. Abordava somente mulheres, que estavam andando sozinhas de moto. Não, ele não mencionava nada. Era de pouca conversa. Somente levava as vítimas até o local, a zona rural, mediante ameaça, com o uso de uma arma de fogo, segundo as vítimas, que, posteriormente, foi localizado esse simulacro, que tem características semelhantes com o que ele utilizava na prática do crime. E ele não falava nada. Somente levava as suas vítimas até a zona rural para praticar o ato violento. Tem algumas passagens, ele suspeita algumas passagens na cidade de Miss André Asa, mas ele é bem jovem, ele só tem aproximadamente 20 anos. Então, tem algumas passagens...